E aí galera, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Galera, galera, estão vendo todas essas babosas aqui? Gente, eu encontrei na rua, jogada no lixo, tá? Eu tava indo lá, fui em Vassouras, na cidade de Vassouras, e aí tava tudo no lixo, gente. Alguém podou, jogou fora. É muita babosa. Aí eu fiz a limpa aqui, ó. Tá vendo aqui, galera? Já limpei ela ali também, deu uma limpa nela pra poder plantar. E olha quanta babosa, gente. Muita babosa. Vou limpar ela depois e vou guardar, né? Aí aqui, ó, eu separei uns baldes, um vaso, tem um outro vaso ali e tem um balde aqui. Porque eu não tenho vaso grande. Eu tive até que tirar uma outra planta que tava aqui e plantar no chão, tá? Aí depois vai ser por enquanto, tá? Elas vão ficar nesses vasos aqui, né? Vou ver aí pra ficar por enquanto, que eu vou comprar vaso pra poder plantar elas direitinho. Mas olha aqui, olha só. Olha o tamanhão. Olha o tamanho dessa babosa, gente. É muita babosa. Acho que tem sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha essa daqui, como é que tá grandona. Tá muito grande. Então vocês vão acompanhar aí como que eu vou plantar. Já coloquei aqui no vaso. Fiz o vaso normal mesmo, galera, com terra preta, né? Bem já adubada, mas eu também tenho o que eu peguei aqui, ó. Aqui, galera, eu tenho minhoca, ó. São minhocas que tava no vaso, ó. Olha quanta minhoca. Aí eu vou dividir, vou colocar um pouquinho de minhoca pra cada lado. Porque eu acho muito bacana ter minhoca nas plantas. Porque eu acho que fortalece também. Então eu vou colocar elas, vou separar. Aí eu vou pegar uma de cada, um pouquinho, vou colocar nos vasos. Porque eu vou ter que plantar, tipo, em cada vaso, duas babosas. Porque eu não tenho vaso suficiente e grande, né? E também eu peguei aqui, ó, esterco. Porque como eu tenho pouco, aí eu vou colocar um pouquinho assim. E top, né? Porque eu tenho pouquinho só pra poder fortalecer mais ainda essa terra aqui. Que já é uma terra que já vem com adubo, já vem com esterco, né? Que eu já, fica no quintal, já vou adubando ela ao máximo. Então vamos lá que eu vou começar a dividir aqui as minhocas, né? Pra colocar um pouquinho pra cada lado. Deixa eu puxar esse vaso aqui. Mas já larga aí seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo pra geral. Tá? Aí, galera. Ó, deixa eu botar ela aqui assim. Acho que fica melhor. Pra não machucar. Ó. Olha que grandona. Vou botar aqui. Aqui. Ó como é que ela vai na terra. É muito lindo, né? Natureza incrível. Vou botar aqui um pouquinho. Botei até um pano nesse vaso aqui, gente. Porque ele... Nesse balde aqui. Porque ele tá bem quebrado aqui. Pra poder ajudar a água, né? Vai pra lá, senhorita. E aí, galera. Aqui eu vou colocar essa grandona. Aqui. Essa grandona aqui, ó. Vou colocar ela pra ficar assim. Ó. Tá vendo? Vou colocar ela. E vou colocar... Acho que vou colocar... Essa daqui é muito pequenininha. Ó. Acho que eu vou colocar essa aqui. Colocar assim, ó. Um pouco... Essa aqui mais pra cá. Assim. Vai ter que ser assim por enquanto. Então, eu vou colocar a terra ali em volta dela. Acho que eu vou tirar essa folha e a outra também pra poder ajudar. Pera aí. Deixei aquela maiorzinha pra colocar no balde. E peguei essa daqui, ó. Já tá bem limpa aqui embaixo. Vou colocar assim, ó. Ela vai ficar assim. Agora eu vou completar com a terra. Vou jogar essa daqui que já tá aqui. E vou completar aqui botando um pouco mais de terra. E esterco. E esterco também. Um pouquinho assim, ó. Um pouquinho assim, ó. Tô com um pouquinho. Pronto. E mais. Terrenha agora. A gente não tem coisa melhor do que você botar a mão na terra mesmo, sabe? Sentir a natureza. Eu gosto muito. Vocês gostam? Já deixa aí nos comentários, galera. E a rega, gente. Eu vou deixar ela meia sombra, tá? Vou deixar essas mudas todinhas meia sombra. E vou regar uma vez só por semana. Tá? Ó. Na verdade, agora, nesse período aqui de janeiro, nem precisa regar tanto. Porque acaba que chove direto, né? Se botar ela no lugar que não vai cair chuva, aí tem que regar uma vez por semana. Agora eu vou para o outro vaso e já... Então, galera, ó. Já plantei todas. Ó. Plantei essas daqui. Essas daqui também. E aqui também. Olha que bonitinha. Que essa aqui já tá dando mudinha, ó. Vem aqui no cantinho, ó. Já tem uma mudinha. Que fofura, gente. Já deixa aí seu like. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. E deixe aí nos comentários o que você achou dessas lindezas aqui. Que são essas babosas, gente. Eu tô apaixonada. E babosa é muito bom, né? E eu vou gravar um vídeo pra vocês também. Falando um pouquinho dos poderes medicinais dela. E eu espero que vocês gostem. Então, já deixa o seu like. Se inscreveu no canal. Um beijo. Uma ótima semana. Fica com Deus. Fui. Tchau.